Existe um livro que se chama O Desaparecimento do Universo. O cientista foi descobrindo que, segundo a física quântica, não existe tempo. O tempo é uma criação nossa. Não existe espaço. Nós somos ocos por dentro. O átomo é oco. A distância de um núcleo a um elétron é como se fosse a distância de Nova York a São Francisco. Todo o resto é oco. Então tudo é feito de vazio. Se, segundo a física quântica, não há tempo, nem espaço, nem distância, nem passado, nem presente, nem futuro, nem o outro, nem eu, o desaparecimento do universo. Sobrou o quê? Então nós estamos imersos numa sopa quântica. E nesta sopa quântica que estamos, o nosso programa é feito para decodificar parte da realidade visual, auditiva e sinestésica. E com esses elementos que eu capto, eu consigo conviver aqui, me ver separado de vocês e conseguir interagir com a realidade. E eu juro que isso é real. Porque eu bato a mão aqui, eu vejo que é duro. Eu olho vocês, eu vejo que vocês estão separados de mim. E aí eu tenho um ego. E aí eu sou um ego. Eu sou eu, você é você. E tudo bem, para jogar Matrix, a gente tem que... Tem que estar na Matrix, não é? A questão é estar na Matrix sabendo que você não é da Matrix. Como estar na Matrix. Então quando você começa a pensar que tudo, na verdade, é uma percepção, que, na verdade, nada é exatamente como parece ser, porque os meus sentidos me enganam, eu já expando a minha mente. Ora, não tem animais que têm algumas percepções maiores do que a nossa, melhores? Um cachorro, ele põe um cachorro aqui nessa sala. Ele vai escutar melhor que todo mundo. Certo? Ele vai cheirar melhor que todo mundo. Põe uma águia aqui, ela vai ver melhor que todo mundo. Dentro da mesma realidade. Mas claro, ela não tem a capacidade linguística. Sim. Nós somos seres linguísticos. Nós, diferentemente de outros animais, temos a capacidade de nominalizar as coisas, as pessoas, os eventos. De dar significado às coisas. Isso é isso. Isso é perigoso. Isso é certo. Essa pessoa é do mal. Essa é do bem. Olha como que a gente entrou numa grande confusão de o que é real. O que é real? Se nós estamos falando sobre o que podemos ver, ouvir, saborear, tocar, cheirar, como diz Morpheus do Matrix, o real são apenas sinais elétricos interpretados pela minha mente. A ciência já comprova que aquilo que eu vejo e aquilo que eu imagino para o meu cérebro é a mesma coisa. Tanto faz. Se você está vendo, se você está imaginando, se você está imaginando, quer dizer que eu escolho a minha realidade interna. A minha realidade interna eu escolho. A externa, há controvérsias. Mas a interna eu escolho. Como eu quero ver, ouvir, sentir, como eu decido enxergar as coisas, as pessoas, as situações. Então eu acredito que nós somos programadores da nossa mente. A nossa mente, ela deve trabalhar para nós e não o contrário. Enquanto você não se descobrir como o ser consciente por detrás da mente, você se identifica com a mente. Aí a mente te domina. A mente, ela vai ser sugestionada por outras pessoas, por outras coisas. Então assim, nossa, hoje eu não estou bem porque o fulano me fez mal. Então, quer dizer que algo do outro influenciou minha mente e eu me identifiquei com isso. Mas se você começasse a se ver de fora da mente, a mente como um software apenas, mas não definindo você. A mente não define você. O que mudaria na sua vida? O que muda de fato na sua vida você descobrir que você não é a sua mente? E se dissociar da mente e utilizá-la como uma ferramenta e não como a sua identidade? Provavelmente você não vai dizer mais que você é ansioso, que você é depressivo. Porque isso é identificação com o problema. E isso aí você está trazendo para o nível da identidade essa questão. Agora, se eu sou uma consciência observadora por detrás da mente, a mente se torna um objeto alterável, que está sob o meu comando. E eu sei que esse desprendimento não acontece do dia para a noite, mas é um trabalho. É o trabalho de despertar, sabendo que conscientemente eu tenho uma visão limitada da realidade. Mais limitada ainda. Mais limitada ainda, porque eu tenho que fazer um filtro danado. Não confundir mente consciente com consciência. Mente consciente é simplesmente sua capacidade de motricidade, raciocínio crítico. É uma mente que te protege, que julga, que diz não. Ela é útil. Ela é útil em algum contexto. Mas ela também pode ser inútil em outros. Quando ela não te ajuda a acessar os seus próprios recursos, devido a sua própria resistência. A PNL ainda não vai chegar nesse nível de entendimento que eu estou falando para vocês aqui. Do nível mais sensorial, mais consciencial. Exceto algumas linhas. Robert Diltz chega um pouco perto disso. O Gilligan, o Grinder. Mas principalmente a PNL de Bendler, ela é mais racional, mais pragmática. Mas se nós conseguirmos utilizar a PNL só para a mente, já é uma grande coisa. Mas se vocês captarem isso que eu estou falando na essência. E começarem a desconfiar do que você acha que é real. E encontrar recursos no seu inconsciente. Para melhorar o seu ser. Para melhorar suas competências, suas habilidades. Aí você dá um salto muito grande. E aí Legenda Adriana Zanotto